Olá, meninas e rapazes também que acompanham o canal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou Natália Duvale, professora e design moda crochê. E hoje eu vim trazer pra vocês, gente, o tutorial desse shortinho super charmoso, cintura alta. Ele fica acinturado no corpo, modelando o corpo, deixando um design super charmoso. E ele tem vários detalhezinhos assim, olha. Tá vendo que charme aqui na lateral? Essa pala aqui no cós, que fica um super charme. E aqui você pode abrir, né? Nas pernas também a gente tem esse outro detalhezinho, combinando com o cós do short. Ele é super fácil de fazer, gente. Super fácil. Basicamente, a gente começa aqui pela parte da cintura, onde vocês vão medir em vocês, pra desenvolver o tamanho ideal pra vocês. Esse daqui que eu produzi é tamanho M, que é o que a gente vai fazer aqui juntas no vídeo, certo? E aí, pra quem for querer fazer tamanho P, tamanho G, 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 eu explico no vídeo como vocês fazem, certo? Na produção dele, eu usei a linha Bela e uma agulha número 2 milímetros, a tesoura e dois terminais, que vocês também podem substituir por miçangas, certo? Então, se você já gostou aqui do tema da nossa aula de hoje, esse shortinho lindo, já deixa o joinha aí de vocês pra mim, pra fortalecer o canal. Compartilhe com as amigas, os amigos de vocês e não se esqueça de se inscrever também aqui, né? Que é muito importante para que você esteja acompanhando todos os vídeos aqui que eu posto. Então, se inscreva, ative o sininho, que assim você vai estar recebendo todas as notificações quando eu postar vídeo novo. E pra vocês aí que estão precisando ter uma renda extra fora do crochê, eu tenho uma super dica pra vocês de uma profissional super competente e dedicada no que faz. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link. Vocês entram lá, dão uma olhada, vê se vocês gostam, ela é super séria, gente, tem muita credibilidade no mercado. Então, pra você que quer ter uma renda extra, é uma ótima opção, certo? Eu conheço, pode confiar. E agora vamos lá, né, pro nosso tutorial, desenvolver o nosso shortinho. Lembrando que vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, certo? E o tamanho também. Então, vamos lá agora para a aula. Meninas, uma super dica aqui pra vocês, pra fazer vinda casadinha. Olha, o short e você faz a parte de cima do biquíni combinando com a cor do short e a outra cor off. Porque fica neutro, né, pra combinar com qualquer tom. Olha só que vinda casadinha maravilhosa. Lembrando que o tutorial desse biquíni já está aqui no canal. É o tutorial anterior a esse do short. Então, quem não assistiu ainda, vai lá, assiste, faz a sua, né, o seu conjuntinho pra fazer a sua vinda casadinha, ó, pra suas clientes. Elas vão adorar, tenho certeza. E para iniciar o nosso trabalho, eu tô aqui com o meu fio e a minha agulha. Vou utilizar a número 2 milímetros. Essa é da Círculo, a Soft. E vou iniciar o trabalho, gente, aqui com uma laçada na agulha e fazendo as minhas correntinhas. Qual tanto de correntinha eu devo fazer para o meu short? É bem simples aí pra vocês que vão produzir de todos os tamanhos. Se você for produzir pra você, meça na sua cintura e deixe em torno de 10 centímetros a menos. Eu tenho aqui já uma base pronta pra poder mostrar a vocês. Então, vocês vão produzir a medida da cintura certinha. Vocês vão medir certinho e vai diminuir 10 centímetros da fita métrica, certo? Que vai dar mais ou menos esse espaço aqui, ó. Certo? Então, aqui é como já é o trabalho. Eu fiz já pra poder mostrar aqui nessa parte e ficar mais fácil de vocês entenderem. Se o trabalho for pra uma cliente, vocês vão solicitar ela que meça a cintura dela certinha e fale pra vocês. Aí vocês mesmos vão dar o desconto de 10 centímetros pra começar a fazer, certo? Porque esse desconto de 10 centímetros é essa parte aqui que a gente vai fazer inicialmente, ó. Então, tem que ser menos 10 centímetros, ó. Porque depois você vai construir isso aqui de um lado e do outro. Então, vai ampliar aqui, ó, os 10 centímetros que você tirou. Entendeu? Por isso que eu fiz logo pra mostrar a vocês e explicar essa lógica. E o início do short é só isso aqui, ó. Vou fazer pequeno que é só pra mostrar a vocês, certo? A gente começa a primeira carreirinha aqui, ó, com o ponto tela. É um ponto alto, uma correntinha e pula um. Bem simples de fazer. Então, aqui o primeiro do início a gente vai fazer da seguinte forma. Vou tirar daqui pra não atrapalhar vocês. Aqui eu vou contar uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Eu venho aqui nessa sexta e vou fazer o meu ponto alto. E vai ficar assim, ó, já o iniciozinho, certo? Aqui agora eu faço uma corrente e pulo um aqui embaixo. Venho para a próxima, faço outro ponto alto, uma corrente e vou repetir aqui até chegar aqui o final, certo? Bora repetir. Aí vocês vão fazer aí por toda a dimensão da sua correntinha, certo? A quantidade de centímetro que vocês fez. Aqui agora eu cheguei no final da minha corrente. Lembrando que eu tô fazendo aqui só uma amostrinha e vocês estão fazendo aí na corrente total de vocês, certo? Chegou no final, assim que a gente faz. Toda vez que a gente terminar a carreirinha e for começar a próxima, a gente, ó, vira o trabalho. Sobe três correntes. E vou começar aqui, ó, a fazer. Eu não quero pegar assim aqui dentro, não, pro ponto não ficar solto. Eu quero pegar assim, ó, gente. Eu quero pegar aqui onde tá a corrente. E aí puxar a laçada, pro ponto ficar bem justinho, certo? Então, assim, aqui no espaço eu pego assim. Quem quiser pegar dentro do espaço mesmo, não tem problema não, pode pegar. Aqui é só esteticamente pra ficar mais bonitinho. Agora eu venho em cima do ponto alto e faço outro ponto alto. Essa carreira agora não tem vazado. É toda de ponto alto juntos. Agora eu venho aqui, ó, na próxima corrente. Vou pegar aqui de novo do mesmo jeito. Puxo a laçada e faço ponto alto. Agora eu venho aqui em cima do ponto alto e faço outro. Então, não tem segredo. É assim que a gente vai fazer a base da nossa cintura, né? Então, vai ficar assim o trabalho de vocês, ó. Tá vendo? A parte que a gente começa com a tela, esse lado aqui de frente pra gente. Aí, quando a gente volta com o ponto alto fechado de frente pra gente, o lado de cá, ó, o ponto alto fica avesso. E o vazado de tela, o direito, tá vendo? Então, esse lado de cá é mais bonito. Porque o ponto alto, ó, ele tá trabalhado o lado que é pra gente, tá vendo? Então, é assim que eu fiz. Olha o lado avesso, tá vendo? E o lado direito é o lado que o ponto alto ficou todo fechadinho, porque fica mais bonito. Isso é só um detalhe que eu tô mostrando a vocês, né? Porque isso faz toda a diferença na hora das fotos aí, que vocês acham que fica bonita. Então, tem toda essa questão de vocês analisar isso, certo? Então, aqui, como vocês podem ver. O que eu acabei de mostrar a vocês, olha, a primeira carreirinha aqui, tá vendo? Tela, ponto fechado. Depois vocês repete, ó, tem, ó, vou contar assim, ó, um bloco. Um bloco, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Eu repeti cinco vezes, né? Então, aqui, ó, a carreira de tela. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? A carreira de ponto fechado. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco vezes eu repeti cada carreira. Então, o total aqui eu tenho de dez carreiras. Porque esse cós aqui da cintura, ele vai ficar cintura alta. Aí, fica muito lindo, muito charmoso. Aí, fica muito bonito no corpo, modela, certo? Aí, após vocês, ó, fez aí a faixinha de vocês, a cintura, já está assim, prontinha. Agora, é a hora da gente fazer isso aqui, ó. Essa base, que é a base de amarrar, certo? Então, eu já fiz esse lado e agora eu vou começar esse lado aqui com vocês. A gente vai desenvolver agora essa parte. Aqui, eu tô com a minha laçada na agulha. Vou vir aqui, ó, na base aqui do primeiro pontinho. E vou conectar o meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Opa, escapuleu. Vou repetir. Ponto baixíssimo. Conectei. Vou passar esse fio agora pra cá, ó. Pra ele já ficar preso, trabalhado, né? Nos pontos. E aqui, gente, eu vou subir, ó, duas correntes. Toda vez que eu for iniciar a próxima carreira, vai ser assim, certo? Duas correntes, sempre. Aí, agora eu vou vir aqui, ó, dentro do espaço. Com a laçada na agulha e vou fazer meio ponto alto, certo? Não é ponto baixo, é meio ponto alto, ó. Tem a laçada. Agora, eu vou puxar, tá vendo? Tem três alças, ó. Agora, eu pego aqui a laçada na agulha e removo tudo de uma vez. Pra ficar, né, um meio ponto alto. E ficou assim. Eu vou fazer duas vezes em cada alcinha que eu for trabalhar, ó. Dois. Aí, aqui, agora eu venho pro próximo já, ó. Pra próxima carreirinha, que é a carreirinha da tela. Já venho pra ela, pego aqui, ó, no ponto. Ficou três. Removo todos. Ó. Ficou bem, eu vou desmanchar pra fazer de novo. Porque ficou bem coisa e o ponto desfiou um pouco. Aqui, puxei, ficou três. Removo todos. Novamente, no mesmo espaço, ó. Puxo a laçada e removo todos. Vou para o próximo. Pego aqui o ponto, ó. Puxo. Então, é assim que a gente vai fazer, ó. Em cada carreirinha, vocês vão fazer dois pontos. Tá vendo? Baixo alto. Até chegar aqui o finalzinho pra gente concluir e virar a próxima carreira. Vamos lá. Aqui, agora, eu cheguei no finalzinho, gente, ó. Da carreirinha. Então, após fazer os dois pontos aqui dentro dessa última carreira, eu venho aqui, ó. Nessa base aqui. E faço o último. Opa, tá escorregando. De vocês também, escorregar é normal. Viu? Pode tentar ir. Porque de um lado vai ser mais fácil, do outro vai ser mais difícilzinho, né? Então, aqui agora eu vou puxar. Nossa, mas tá apertadinho, viu, gente? Meu ponto é apertado. Ó. Puxei aqui no último. Ficou um pouquinho fora de foco. Deixa eu colocar. Pronto. Então, aqui, o primeiro a gente iniciou aqui na base, né? E depois fez os dois aqui. Então, aqui é a mesma coisa. Terminei a carreira. E toda vez que eu termino a carreira, eu vou começar assim, ó. Viro. Faço, ó, uma corrente, duas correntes. Como eu falei, sempre na hora de começar, vai ser duas correntes. E daí, eu já venho aqui, ó, no primeiro, tá vendo? Onde eu acabei de fazer. Puxo a laçada e faço a mesma coisa que eu já tava fazendo, ó. Esse primeirinho sempre dá um trabalhinho, porque é a base da corrente. Pronto. E agora eu sigo, ó. Não é pegando só em uma alça, não, viu, gente? Assim, é pegando todo, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? As duas alcinhas, ó. Daqui do ponto, ó. Não é só uma alça, não. Pode pegar as duas. Então, aqui, fiz o ponto. Venho no próximo. Todo. Pego o ponto todo. E aí, eu vou trabalhar agora assim. Certo? Eu vou fazer oito carreirinhas desse jeitinho que eu mostrei a vocês. Na hora que termina e na hora que começa. E aí, vocês vão seguindo até concluir. Vai ficar assim, ó. Aqui tem oito carreirinhas, né? Antes dessa base aqui, que é a base do cordão. Então, assim, ó. Aqui. Aí, vocês vão fazendo aí também oito carreiras. Certo? Vamos lá. Aqui, agora, eu já fiz as oito carreiras. Se vocês quiserem fazer menos, né? Quiser que fique menor isso aqui, pode fazer menos. Não tem problema, não. Agora, maior, eu não aconselho, não. Porque aí, a estética, né? Não vai ficar tão bonito. Aqui, agora, eu vou virar o meu trabalho após concluir as oito carreiras. Vou fazer aqui três correntes agora. Nesse momento, é três. Daí, eu vou vir aqui, ó. No primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto normal. Vou vir aqui na primeira corrente que diga, gente. No primeiro furo. Eu falei primeiro ponto alto. Aí, venho no próximo agora. O segundo. E faço o próximo ponto alto. E ficou assim, ó. Correntinha mais dois. Igual tá aqui, ó. Vocês podem ver. Tá vendo? É assim que a gente vai fazer. Aí, aqui, agora. Eu vou fazer uma corrente. E vou pular uma casinha aqui embaixo. Venho para o próximo. Faço um ponto alto. E mais um ponto alto. Agora, uma corrente. E vou repetir a sequência. Pulo um embaixo. E vou fazer aqui, novamente. Aí, a gente vai fazer assim, ó. Tá vendo? Pula só uma casinha. Faz os dois juntos. Pula uma casinha. E vai vir até o final. Aqui no final, eu termino com três pontos altos. Pra ficar exatamente igual o início. Vamos lá. Aqui, agora. Eu tô chegando já no finalzinho. Fazendo os meus três pontos altos. E agora, a gente vai fazer a última carreirinha. Vou virar aqui o trabalho. Vou subir aqui, agora. Duas correntinhas só. Ó. Aí, aqui. Agora, essa carreirinha que a gente vai fazer. É a carreirinha, ó. De finalização aqui. Mas, não é carreira de acabamento, né? Acabamento é só depois que a gente terminar. Todo o trabalho. Aí, aqui, ó. Tá vendo? No espaço, é só um. Aqui, eu fiz as duas correntinhas. E agora, eu venho aqui. Nele mesmo. E faço o meu ponto baixo alto. Que é remover todas as laçadas de uma vez, né? Assim. Pra ficar menorzinho. Venho para o próximo. Removo todos. Laçada. Próximo. Removo todos. Venho aqui no espaço. Removo todos. E eu vou fazer assim até chegar lá no final, ó. Tá vendo? Até chegar aqui no último. Vamos lá. Aqui, agora. Eu cheguei no final. Coloquei aqui, ó. Em cima dos dois pontos altos. E faço o último aqui, né? No espaço da correntinha. Ou pegando na última correntinha. Pra poder ficar igual aqui o início. Certo? E aí, a gente concluiu aqui, ó. Essa parte do cós. Certo? E ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Agora, a gente vai começar a desenvolver a parte aqui de baixo do short. E para que a gente possa começar a desenvolver o nosso short, a gente tem que delimitar, né? Delimitar onde é o meio do short. Onde é as laterais do short pra gente fazer o nosso design. Então, como é que a gente faz pra delimitar? Super simples. Vocês vão pegar e vão contar aí de vocês. Porque cada uma vai fazer um tamanho diferente, né? Já que vocês vão medir pela cintura, né? De vocês ou da cliente. Então, cada um vai fazer um tamanho. Pra vocês não ficar perdidas, vocês vão fazer isso. Depois do cós pronto, vocês vão contar quantos quadradinhos tem de tela, certo? Um exemplo. Se deu 80 quadradinhos, né? Um exemplo. Se deu 80, o que é que você vai fazer? Você vai dividir, né? A metade de 80 é 40. Então, você vai deixar 40 para um lado e 40 para o outro. E vai colocar o marcadorzinho bem, ó, no meio. Então, aqui eu sei que eu tenho a divisão do meio certinho, ó. Aqui eu sei que o meu meio tá dividido, ó, com esse marcador. E ele tá certinho, tá vendo? Porque eu dobrei e deu certo. Aí, agora, pra gente achar, né, as laterais da gente. Que é a parte do quadril. Onde a gente vai fazer aquele detalhe super bonito. A gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou vir com a parte aqui, até aqui o final, ó. E vou, né, deixar certinho aqui com cá, ó. Certinho. Aí, eu vou e coloco o marcador nas duas casinhas que tiver aqui, ó. Certo? Eu medi de um lado. Então, aqui, eu já coloquei o marcador. Eu já tenho a noção de quantos quadradinhos de tela eu tenho aqui. Até chegar aqui o meio, ó. Daqui pra cá. Então, agora, eu só faço isso, ó. Eu venho aqui e vou contar a mesma quantidade que tem desse lado, até chegar aqui, ó. Daqui pra cá. Eu conto daqui. E quando chegar onde deu a quantidade, eu vou e coloco dois marcadores também. Certo? Então, aí, ficou certinho aqui a parte de trás. Aqui a parte, né, do lado. A parte do quadril, onde a gente vai fazer o detalhe. E, virando aqui pra cá, ficou aqui a outra parte que vai ficar do lado do quadril. Certo? Daí, você delimitou certinho já o seu short. Então, agora, é a hora da gente começar a fazer a parte. Daí, você vai pegar o seu fio. Eu cortei, porque a gente não deve iniciar aqui pela parte aqui, logo do meio, da frente. Porque senão a emenda vai ficar bem na frente, vai ficar feio. Então, vocês vão vir aqui, ó. Vou virar aqui. Vou começar aqui da lateral, ó. Onde vai ficar no nosso quadril. Certo? Então, aqui, eu vou tirar uma presilinha. E vou começar nesse quadril. Nesse quadradinho. Nesse quadril, gente. Vou começar aqui, ó. Nesse quadril. Nesse quadradinho. Se atentem para estar do lado direito. Certo? Pra não fazer no avesso. Então, eu vou vir aqui, inserir a minha agulha. Já com a laçada. Vou puxar, ó. E fazer um ponto baixíssimo aqui. Certo? É sempre assim que inicia, né, gente? Aí, aqui, agora, eu vou subir três correntes. E vou fazer um lequezinho aqui, ó. Com dois pontos altos. No caso, a correntinha já funciona como um. Ok? Aí, agora, eu faço duas correntes. Venho para o mesmo espaço. Vou fazer dois pontos altos. Tá vendo? Assim. Pra ficar. Aqui, agora, ó. Eu vou pegar e vou fazer uma corrente. Vou vir aqui nesse ponto aqui, ó. Vou pegar ele assim, ó. Por baixo. Tá vendo? Puxar a laçada por ele. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Certo? Agora, eu faço uma corrente. E vou repetir esse lequezinho aqui. Aqui, ó. Onde tá o meu outro marcador. Então, eu já vou remover ele. Remover ele. Agora, eu vou vir no espaço onde ele tava. E vou repetir esse leque, né? Então, aqui. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Pra ficar assim. Que vai começar a nossa lateral. Né? Ficar bem bonitinho aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma corrente. Igual a gente fez aqui. Pra separar esse pontinho daqui do meio. Tá vendo? Só uma corrente. Daí, eu vou vir aqui. Ó. Eu tô aqui com leque dentro desse. Aí, tem esse ponto alto aqui. Né? E tem o de cá. Que é o próximo. Então, eu vou vir aqui nele, ó. No próximo. Pegar por baixo. Igual eu fiz no anterior. E vou fazer um ponto alto. Aí, a partir daqui agora. Não tem mais segredo nenhum. É só isso aqui, ó. Eu vou vir aqui no espaço. Como eu já falei a vocês. Eu não quero pegar aqui assim. Se vocês quiserem, podem pegar. Eu vou pegar pra facilitar. Mas, eu gosto de pegar assim, ó. Como eu já falei a vocês. Na alcinha aqui, ó. Pro ponto ficar bem certinho. Tá vendo? Mas, eu vou pegar aqui dentro, ó. Pra quem tiver dificuldade de pegar. Vocês veem que podem. Que não vai dar nada de erro, não. Pronto. Peguei dentro do espaço. Agora, eu venho em cima do ponto alto. Vou... Coisa aqui pra ficar bem fixo. E faço ponto alto. Venho no espaço. Ponto alto. Em cima do próximo ponto alto. Então, agora, gente, ó. Tá vendo? Vai ser só isso. Eu vou vir aqui todo o percurso, né? Pra gente ir fechar ali a parte do centro. Vamos lá. Eu cheguei aqui nesse espaçozinho, ó. E vim mostrar a vocês. Não tem local específico de pegar. Vocês podem ir pegando, ó. Nas alcinhas mesmo. Onde foi feito o ponto. A única observação que eu faço pra vocês. É que... Observe se tá ficando assim. Certinho, ó. Não tá franzido. É assim, tipo, pontos a mais. Aí, ele vai ficar assim. Um pouco de babadinho. Ou, se tiver pontos a menos. Ele vai encocar. Vai repuxar assim, ó. Vai ficar encolhido. Certo? Então, não pode nem franzir e nem encolher. Tem que ficar certinho, ó. Mas aí, vocês vão pegando. De acordo onde a agulha foi encaixando. Vocês vão fazendo o ponto. Ó. Tá vendo? É só observar. É um espaço bem curtinho, né? Não tem preocupação. Não. Aqui não. Porque vai ficar pronto. Tá vendo? Aqui eu vou procurando, ó. Onde a agulha consegue entrar e fazer o ponto. E ficar juntinho ao anterior. Sem... Não. Aqui vai ficar dois. Sem encolher e nem sem franzir. E sem franzir. Aqui mais um. Já tô chegando aqui na parte, né? De concluir. Ó. Tá vendo? Certinho. Pronto. Aqui agora eu cheguei nessa parte, ó. Tá vendo? Onde tem o ponto alto. Então, aqui nesse ponto alto eu vou fazer aqui um. Dois. Tá vendo? Agora eu venho aqui pro próximo. E agora pro próximo aqui, ó. O da ponta. Agora é a hora da gente vir, né? Aqui pro outro lado. Então, pra ir pro outro lado. Aqui após fazer, ó. Esses. Vou chegar. Deixar um pouquinho assim pra vocês olharem aí. Né? E não terem dúvida pra fazer o de vocês. Aqui agora eu vou fazer isso, ó. Um. Dois. Três. Três correntinhas. Certo? E já venho pra cá. Vou vir aqui no primeiro. E vou fazer aqui o ponto alto. Ficou assim, ó. Certo? E agora, esse lado de cá, vocês tem que fazer a mesma quantidade que colocou aqui. Então, aí vocês vão contar quantos pontos deu até essa parte aqui, ó. Daí vocês tem que colocar a mesma quantidade aqui. Certo? E aí, só é seguir, ó. Como aqui eu coloquei um na ponta, coloquei um na ponta. Aqui tem um mais próximo. Então, é aqui o próximo. Do lado de cá, tem dois aqui nessa parte. Então, eu vou colocar dois aqui também nessa. E assim a gente vai seguir, certo? Aí eu vou vir aqui todo o percurso fazendo exatamente o que eu fiz aqui, ó. Exatamente igual o que eu fiz nesse. Quando eu chegar na presilinha, eu vou fazer exatamente igual o que eu fiz aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Aqui agora, olha, eu já vi o percurso. Quando eu cheguei aqui, onde estava o marcador da lateral, eu fiz exatamente igual ao que a gente fez aqui, ó. No início. Certo? Então, no marcador lateral, exatamente igual ao outro lado. Aí eu vim aqui fazendo. E tô chegando aqui no marcador, que é a divisão, né? Ó, da parte de trás. O meio. Então, quando eu chegar nesse marcador, observe aqui como está, ó. Tá vendo? E aí, o marcadorzinho tá aqui. E eu já fiz o ponto daqui desse, né? Dessa tela aqui. Então, agora eu vou remover o marcador, porque eu já cheguei nesse local. E eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui. E vou fazer cinco pontos altos. Observe que eu não tô pegando aqui nessa alcinha, ó. Porque senão ela vai abrir muito pra colocar cinco pontos. Eu tô pegando aqui, ó. Na estrutura do ponto, pra poder pegar a firmeza da corrente. Certo? Então, aqui, ó. Um ponto alto. No mesmo local. Dois. No mesmo local. Três. No mesmo local. Quatro. E, novamente, cinco. Cinco pontos altos. Então, toda vez que eu chegar aqui na parte da divisão, tanto de trás, quanto da frente, eu vou fazer cinco pontos altos. Só que aí ele vai tá assim, né? Você vai ter que pegar no ponto do meio dos cinco pontos altos. Ou seja, se tem cinco pontos, dois pra cá e dois pra cá, o meio é o ponto número três, né? Então, em cima do número três, eu vou fazer cinco. Vai ser sempre assim. Após eu ter feito aqui, eu continuo normalmente. Aqui é o espaço da tela. Faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, que eu tenho o seguinte, eu faço um ponto alto também. Venho para o espaço. E vou seguir aqui com a minha sequência até eu chegar aqui, ó. Onde a gente começou pra concluir a carreira. E começar a próxima. Aqui, agora, eu já cheguei onde a gente começou. E eu vou fazer aqui o encontro exatamente igual. O ponto alto está aqui, ó. Que a gente, né? Ficou uma tela sem colocar o ponto e com uma corrente. O ponto aqui a gente pegou assim por baixo. Então, eu tenho que repetir tudo aqui, ó. Eu vou vir nesse aqui. Tem só uma tela. Então, eu já sei que essa é vazia. E aqui nesse, eu faço o meu ponto pegando por baixo. Assim. Aí, faço uma corrente. E finalizo aqui, ó. Eu vou vir aqui. Tá vendo? A gente tem a corrente e o ponto alto. Eu venho aqui no meio, ó. Em cima do ponto alto. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Opa. Escapuliu. Um ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui a carreira. E eu vou vir aqui agora, ó. Pra começar a próxima. Toda vez que a gente for finalizar a carreira, vai ser assim. Certo? Nesse último ponto, a gente sempre vai pegar ele por baixo. Finalizar com um ponto baixíssimo. Daí, vamos começar a próxima. Eu entro aqui no espaço, ó. Do leque. Faço um ponto baixo. E subo aqui três correntes. Ok? Aí, agora eu vou fazer, ó. Um ponto alto. Duas correntes. E repito dois pontos altos aqui dentro. Pra formar o nosso leque. Que aqui é o design da lateral do short. Agora, eu faço uma corrente. E venho aqui nesse ponto que a gente fez. Que foi pegando nesse aqui, ó. Venho nele. Pego por baixo. Busco a laçada. E faço meu ponto alto. Agora, uma corrente. Agora, eu venho para dentro do leque, ó. O segundo leque. E vou fazer outro leque também aqui. Um ponto alto. Dois. Duas correntes. E mais dois pontos altos aqui dentro. Ok? Agora, uma corrente. E venho para esse aqui, ó. Pego por baixo. Busco a laçada. E faço meu ponto alto. Pronto. Fizemos já o design da lateral. Agora, eu sigo só fazendo ponto alto em cima de ponto alto. O primeiro é esse daqui. Então, eu venho em cima dele. E faço meu ponto alto. E aí, eu vou dar sequência agora. Só com pontos altos vindo. Certo? Não tem mais pontos de tela agora, não. A gente só tem pontos altos juntos. E o design da lateral. Certo? Então, aí vocês já sabem. Eu vou vir. Quando chegar aqui, eu vou mostrar novamente a vocês como é. Certo? Vamos lá. Aqui, agora eu cheguei na parte aqui do centro. Né? E aí, gente. Aqui, na parte de trás do nosso short. Eu coloquei cinco pontos altos juntos, né? Aqui na parte da frente, eu não vou colocar cinco. E eu vou colocar três. Então, eu vou vir aqui, ó. Nós temos três correntes. Eu vou vir na do meio. Pra ficar o centro certinho. E vou colocar aqui três pontos altos juntos, né? Porque a parte da frente é menor do que a parte de trás do short. Então, aqui será três. Nas próximas carreiras, aqui a parte de trás também já será três. A gente fez cinco só na primeira. Que é pra poder lhe dar uma pequena abertura. Porque aqui, nós estamos ganhando um ponto de um lado do short. E um ponto do outro. Né? É um aumento muito pequeno, mas que já dá um efeito. Então, aqui foi apenas três pontos altos. E aí, eu sigo fazendo. Continuando aqui. Como a gente já estava. Daí, eu vou repetir aqui. Vindo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui. Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui. Certo? Mostrei a vocês aqui já. Como a gente faz na segunda carreira. Então, eu vou repetir aqui. Quando chegar aqui. Na metade. Dos cinco pontos altos. Eu vou colocar só três. Igual eu fiz aqui na frente. Certo? E aí, eu vou vir até chegar aqui, ó. Pra gente fazer o fechamento da segunda carreira. Certinho? Então, vamos lá. Fazendo. Se ficou dúvida. Volta um pouquinho. Pra pegar a explicação novamente. Que aí, você vai entender. E aí, já vai fazendo a sua peça. Pra facilitar. Aqui, agora eu cheguei no nosso fechamento da segunda carreirinha. Né? Aqui, na frente. Como eu havia falado. Foram três pontos altos juntos. Aqui, eu cheguei na lateral. E repeti o mesmo processo que eu tinha mostrado a vocês na anterior. Aqui, na parte de trás. Como eu falei. Na segunda carreirinha. Eu já fiz. Igual eu coloquei na frente. Só três pontos altos juntos. Porém, se você tiver ou a sua cliente. O bumbum. O glúteo. Né? Mais avantejado. E querer fazer a parte de trás. Sempre com os cinco pontos altos. Pode também. Né? Eu reduzi para três. Porque? Pra não ficar tão folgado na parte de trás. De quem não tem um bumbum muito grande. Vai ficar bem justinho. Mas quem tiver. E preferir fazer com os cinco. Pode. Que também vai dar certo. Aí, aqui, agora, eu cheguei na parte do fechamento da lateral. E eu vou fazer aqui o nosso pontinho, né? De relevo. Como a gente já vem fazendo. Aqui, na parte da união. Como a gente já sabe. Tem uma corrente. E aí, eu vou vir aqui em cima do ponto alto. E vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo. Daí, eu venho aqui para dentro do espaço. E faço mais um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a terceira carreira. Fiz três correntes. Venho dentro do espaço. E repito o processo que a gente já está fazendo. Né? Do lequezinho. Que são dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Agora, gente. Nessa terceira carreira, eu vou fazer um aumento aqui nessa lateral. Certo? Bem simples. Exatamente como já está aqui, ó. Eu fiz o nosso leque. Agora, eu vou fazer uma corrente. Em vez de pegar no ponto relevo, eu vou pegar aqui no espaço, ó. E vou fazer normal. Um ponto alto. No espaço. Agora, eu faço uma corrente novamente. E em cima desse ponto relevo, aqui, ó. No espaço dele. Eu vou fazer um lequezinho desse. Vai ser o nosso aumento. Certo? Então, eu fiz um ponto alto. Vou no mesmo furo. Faço mais um. Agora, duas correntes. Volto para o mesmo espaço. Mais um ponto alto. No mesmo espaço. Mais um. Fiz o nosso leque aqui, ó. Em cima do ponto relevo. Tá vendo? Agora, eu vou fazer uma corrente. Venho para esse espaço. Faço um ponto alto. Uma corrente. E agora, eu vou fazer o próximo leque aqui em cima. Ficou assim, ó. Tá vendo? Um ponto alto de cada lado. Que depois, continuará sendo o nosso ponto relevo. E aí, eu já vou ter uma abertura aqui de carreira, ó. De leque. Tornando a nossa lateral com três leques. E assim, dando uma abertura no nosso short. Né? Para que ele ganhe uma proporção no nosso quadril. Com um design bem bonito. Aí, aqui, eu já fiz o leque. Agora, uma corrente. Venho aqui no ponto relevo. E repito o nosso ponto relevo. Agora, eu vou continuar a nossa carreira aqui, ó. Normalmente. Fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Certo? Então, quando chegar aqui no aumento. Em todas as carreiras que eu estiver fazendo. Quando chegar aqui na frente. E na parte do fundo. Em cima do terceiro ponto. Aqui do aumento, ó. Em cima do pontinho do meio. Eu falo terceiro, mas é o ponto do meio, né gente? Em cima do ponto do meio. A gente sempre vai fazer o mesmo aumento, viu? Que é os três pontinhos juntos aqui no meio. Quando chegar aqui nessa lateral. Eu vou repetir aqui. Exatamente igual eu fiz aqui, ó. Para fazer o aumento. Certo? E aí, vocês vão fazer também. Vamos lá. Aqui, agora, eu cheguei no final da terceira carreira. A qual a gente fez o aumento nas laterais. E aqui vai ser bem simples. Aqui no ponto que é alto relevo. A gente faz ele normalmente. Faz uma correntinha, a de fechamento. E vem aqui em cima do ponto alto para finalizar a carreira. Certo? Aqui, agora, eu vou começar a próxima. Venho para o espaço. Faço o ponto baixíssimo. Subo três correntes. Daí, vou fazer o leque. Como eu já ensinei anteriormente. Aqui, eu vim só para mostrar a questão do aumento. Aí, aqui agora, gente. A gente vai fazer a corrente. Depois do leque, vai vir naquele ponto que a gente fez aqui no espaço, ó. E ele vai ser o ponto relevo agora. A gente pega ele por baixo e faz o relevo. Agora, a corrente. E vem fazer o leque que a gente fez aqui de aumento. Duas correntes no meio do leque. Após o leque, uma corrente. Aí, aqui, eu tenho o outro ponto onde eu fiz no espaço. Faço ele no formato de relevo também. Uma corrente. E vou fazer o nosso leque aqui restante. Então, aqui, vocês já perceberam como é, né? Então, aqui, a gente vai seguir fazendo assim agora. E ficou esse aumento. E o restante é tudo já igual, vocês já viram fazendo, né? Então, vamos lá. Dando voltas, finalizando e começando outras carreiras. Aqui, agora, eu já fiz bastante carreiras. Como vocês podem perceber. Já até troquei a cor do esmalte também. Então, gente. Aqui, eu fiz 22 carreiras. Olha. Tá vendo? Essa parte aqui toda de pontos altos. E a nossa lateral assim, ó. Você vai seguir o mesmo passo a passo aí que eu acabei de mostrar. E aí, vai ficar assim. Se você quiser fazer com mais carreiras, você pode fazer. Não tem problema, não. Porque aí, ele fica mais comprido. Viu? Aí, aqui, eu vou finalizar. Vou vir aqui em cima. Puxar a laçada. Fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente pra fazer o arremate. Daí, eu vou cortar o fio. Porque agora, a gente tem que começar a fazer a parte das pernas, né? Do short. Então, aí, aqui, ó. Você pode fazer isso. Porque a gente vai fazer uma outra conexão agora. Deixa eu só mostrar aqui a vocês, assim. Pra vocês verem como está. Aqui, a parte do cós. Lembrando que a gente ainda vai passar acabamento, né? Ainda tem a ponta aqui do fio de início. Aí, aqui, ele decide. Olha como ele ficou. Tá vendo como ele fica? Ó, abertura para as pernas. Fica super confortável. E a lateral, ó. A caída pro quadril. Fica muito bonito esse short. Muito bonito. Então, agora, vamos fazer essa conexão aqui, ó. Que é pra ficar entre as pernas, certo? Tô virando ele aqui. Pra poder eu pegar aqui nessa parte. É bem simples, gente. Bem simples mesmo. Pra fazer a união, eu tô aqui, olha. Com a linha e uma laçada na agulha. Daí, eu vou vir aqui. O meio, onde a gente sempre fazia, né? Deixa eu puxar aqui. O meio, onde a gente foi por todas as 22 carreiras, viu, gente? A gente faz esse aumentozinho de três. Tanto na parte da frente, quanto na de trás. Que é para dar proporção ao bumbum e ao quadril, né? Pra ficar mais abertinho. Então, eu vou vir nesse ponto o do meio, o terceiro, né? No caso, o segundo. O terceiro não. Eu falo o terceiro porque eu quero dizer assim, ó. Remover os dois do lado e pegar nesse. Mas aqui, no caso, é o segundo dos três, certo? Então, pega nele. Faz um ponto baixo. Ponto baixo mesmo, né? Baixíssimo, não. Ponto baixo. Essa ponta aqui, gente, não preocupa. Porque a gente vai passar com os pontos por cima dela. Então, vai ficar super escondidinha. Aqui, agora, eu vou fazer 15 correntinhas, certo? Uma, duas, três. Três, três, quatorze, quinze. Quinze correntinhas. Aí, daí, agora, eu venho na parte de trás. Eu olho qual ponto é o do meio aqui, ó. O lequezinho. O ponto do meio é esse. Então, eu venho por cá e pego nele. E faço um ponto baixo também, certo? Aí, já está ok, né? Agora, nós vamos começar a fazer a perna. E vocês já sabem fazer. Vocês pensam que não sabem, mas já sabem. Por quê? Porque é exatamente igual. Eu vou vir aqui, ó, fazendo o mesmo ponto. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu já estava fazendo. Vou vir aqui nesse percurso, ó, fazendo o mesmo ponto, que é o ponto alto normal. Daí, quando eu chegar aqui e fizer nesse ponto aqui... Automaticamente, eu já venho pra cá, ó. E já vou fazendo em cima da correntinha. A cada correntinha, um ponto alto. Quando eu chegar aqui, eu faço a união. E subo a próxima carreira. É assim que a gente vai fazer as perninhas do short, certo? Então, não tem segredo nenhum, nenhum, nenhum nessas pernas, olha. Fiz aqui a conexão. Agora, eu vou subir aqui, ó. Três correntinhas pra gente iniciar nosso ponto alto. Se você faz ponto alto com duas correntinhas só, se o seu ponto é menor, você faz só duas, certo? Então, aqui eu fiz três, eu vou vir aqui, ó, já, ó, tá vendo? No mesmo ponto onde eu fiz a união, ó, da corrente, eu venho nele. O primeiro é nele, certo? Então, eu venho nele, faço aqui, ó, meu ponto alto. Tá vendo? E já vou pro segundo. Aí, agora, a gente não tem mais de fazer lequezinho aqui. Por quê? Porque não existe mais espaço pra fazer lequezinho, né? E não precisa também mais. Mas que agora, essa parte aqui é a parte que fica nas pernas do short, né? Nas pernas da gente, no caso, o short. Então, bora aí. Só repetir agora todo o processo que já foi feito, certo? Então, bora lá. Aqui, agora, eu já dei a volta, gente, olha. Vou mostrar a vocês. Aí, eu vim. Quando chegou aqui, eu fiz exatamente igual, como eu falei. Vim aqui, percurso. E aí, cheguei aqui, olha. Na hora da gente fazer nas correntinhas. Como eu falei, esse fio aqui vai ficar arrematado. Eu vou deixar ele aqui, ó. Que quando eu for fazendo aqui na correntinha, eu vou conduzindo por cima dele, certo? E aqui, olha. O pontinho que a gente vai pegar é o mesmo pontinho que a gente pegou pra fazer a correntinha. Tá vendo? Da mesma coisa foi cá, quando eu comecei. Então, eu vou vir nele. E vou fazer o meu ponto alto. A partir daqui, agora, a gente já vem pra correntinha, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Na primeira correntinha. Vou deixar esse fio aqui pra ficar conduzido. E vou fazer o meu primeiro ponto alto aqui na correntinha. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Bem certinho. Ok? Aí, aqui, agora, eu vou só seguindo. Em cada correntinha, um ponto alto. E deixando o fio preso. Pra ficar conduzido aqui por baixo. Certo? Então, bora lá. Até chegar ali na ponta da emenda. Tô chegando aqui, agora, no finalzinho. Na última correntinha. E agora, aqui, eu vou fazer a união. Aí, tem a correntinha. E tem o ponto alto. Eu vou vir aqui em cima do ponto alto, ó. Em cima dele. Inseri minha agulha. Puxei a laçada. E vou fazer um ponto baixíssimo. Certo? Agora, eu subo três correntes. E vou iniciar a minha próxima carreira. Então, eu venho pra aqui. Pronto. Agora, vou só repetir. Tudo que eu já fiz. Aqui em cima da corrente. Ficou assim. Tá vendo? Então, agora aqui, a gente só vai repetir, gente. Ó. Você pode aí fazer quantas carreiras você desejar, né? Se você quiser uma perna mais curta, faz menor. Se quer uma perna média, faz maior. Ou até, se quiser um shortinho compridinho, pode fazer uma perna maior. E a quantidade de carreiras é você que define. Certo? Então, bora lá agora, crescer até a quantidade que cada um quiser. Bem, agora aqui, eu já terminei a nossa perna. Tá vendo? Aqui foi a parte onde a gente tava crescendo. Que eram os pontos fechados. Aí, quando chegou aqui, eu fiz uma carreira de ponto vazado. Que é um ponto alto e uma corrente. Depois, eu fiz ela normal, toda de ponto alto. Coloquei vazado novamente. Eu fiz assim, três vezes. Mas, calma que eu sei que eu não mostrei a vocês. Mas, eu vou mostrar aqui, nessa daqui, na hora de fazer. Eu não mostrei, porque eu preferi mostrar já assim pronto. Pra vocês terem uma noção, na hora que eu estiver falando como é. Daí, vocês já estão vindo esta. Certo? Mas, eu vou mostrar aqui, nessa daqui. E eu vim agora, pra gente iniciar a segunda. Pra vocês também não se perder. Aqui, a parte do fundo do short, né? Onde a gente fez as correntinhas. Essa parte aqui, gente, ó. É a parte de ligação. Observe como fica muito discreto. Tá vendo? Ó. E fica bem aqui, ó. No fundo do short. Então, a gente vai começar a próxima perninha do short por aqui também. A gente vai na mesma casinha, onde a gente fez as correntinhas. Eu tô aqui, ó. Com a agulha. E a laçada na agulha. Daí, eu vou procurar onde é que tá a correntinha inicial. Aqui, ó. Tá vendo? É a correntinha inicial. Então, eu vou vir aqui, ó. Do lado de cá. E pegar nesse mesmo local. Porque aí, a gente já vai fazer, né? O fechamento vai ficar bem rente de um lado e do outro da perna do short. Aqui, após eu pegar assim, eu faço o meu ponto baixo. Certo? E vou deixar aqui, ó. Pra gente arrematar. A gente pode arrematar na próxima carreira. Como também pode arrematar nessa. Então, vou mostrar logo aqui agora. Vou puxar o fio pra cá, ó. Pra ele ficar aqui já sendo conduzido. Certo? Vou subir aqui agora. Duas correntes. Como eu fiz um ponto baixo. Eu subindo duas correntes já é suficiente. Agora, se eu fizer aqui, ó. O início com um ponto baixíssimo. Aí, eu subo três correntes. Vou mostrar aqui também da forma de ponto baixíssimo. Puxei a laçada. Opa. É porque o ponto tá bem justinho. Aí, aqui agora. Em vez de eu fazer o ponto baixo. Eu faço o baixíssimo. Que é passar por dentro da laçada. Certo? Aí, ele fica bem rentinho, ó. Aí, agora, no caso, tem que ser três correntes. Pra dar a altura do ponto alto. Certo? Vou passar pra cá, novamente, a ponta. Pra ser conduzida. E eu fiz aqui a correntinha. Eu já venho para a próxima casinha aqui, ó. E faço ponto alto. Venho para a próxima. E é só isso aqui. Viu, gente? Então, aí, você já sabe como iniciar a outra perna. Não tem segredo nenhum. Vou vir aqui, ó. O percurso. Quando chegar aqui, observa o lado de cá. Onde você botou o ponto, ó. Aqui tem um ponto alto. Então, vai ter um do lado de cá. Depois desse, é aqui, ó. Então, daqui também vai ser aqui. Aí, segue. Todo o percurso. Volta. Chega aqui. Faz a união. Como eu já mostrei na de cá. Sobe. E aí, vocês vão fazer, olha. Uma, duas, três, quatro. Quatro carreirinhas de ponto. Todo fechado. Tá vendo? Quatro carreirinhas. E aí, a gente volta pra fazer essa daqui. Então, bora lá fazendo essas carreiras agora. Bom, pessoal. Aqui agora, olha. Eu voltei pra mostrar que eu já fiz as quatro carreiras. Ó. Uma, duas, três, quatro. Que é o ponto fechado, né? Quer dizer, essa quarta eu ainda estou fazendo. Ainda não terminei. Porque eu voltei agora pra mostrar a vocês. As três primeiras carreiras que vocês vão fazer aí. A partir daqui do fundo. Né? Uma, duas, três. Vocês vão fazer a lateral exatamente igual. Aí, olha. Eu fiz exatamente igual a gente já tava trabalhando. Quando vocês forem fazer a quarta carreira. Que é a última aqui do ponto fechado desse bloquinho aqui. A quarta, essa. Quando vocês chegarem aqui, ó. Ela vai ser assim. Tá vendo? Fechada. Vocês não vão repetir isso aqui. Só na quarta. Aí, nas outras, a gente já faz esse detalhe. Aqui, deixa eu mostrar. Eu voltei por conta disso. Pra mostrar pra vocês. Então, aqui. Eu cheguei aqui no último ponto. De ponto alto. E aqui, eu tenho aquela parte que a gente pegava assim em relevo, né? Aqui, eu já não pego mais. Eu vou pegar normal aqui em cima dele, ó. E aonde tem o espaço de uma correntinha, eu não vou fazer nada. Eu ignoro. Que é para que a perna do short feche um pouquinho só. Então, eu ignoro pra não ficar aquela perna de short aberta, sabe? Aí, aqui, ó. Em cima de cada ponto alto, eu faço um também. Nessa correntinha aqui do leque, do meio, aqui a gente faz. Porque aqui são duas correntinhas. A gente vai ignorar as correntinhas do lado, ó. Essa daqui. A daqui. A daqui. 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 E daqui. Certo? Dentro do leque a gente faz. Então, eu faço aqui. Um. E mais um. Porque é duas correntinhas. Agora, um em cima do ponto alto. Outro em cima do outro ponto alto. Ignoro essa correntinha. Venho em cima desse ponto alto. Ignoro essa. Venho em cima deste. Aí, agora, eu só vou repetir aqui. Porque é a mesma coisa. Do lequezinho. Ponto alto em cima de ponto alto. Dentro do leque, coloco dois. Opa. Tá vendo? Não. Aqui não. É aqui. Tem que ficar atenta. Porque senão, a gente faz errado. E depois, quando vai perceber, já fez um milhão de carreiras. Aí, você tem que desmachar tudo. Aí, aqui agora, tá certinho. Tá vendo? Dentro do leque, a gente faz dois. Porque são duas correntinhas. E não somente uma. Tá vendo? Já fiz aqui essa parte. Esse daqui, eu ignoro. E venho em cima desse. E aqui, eu só vou continuar agora, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Até eu chegar aqui. Que foi onde a gente começou. Pra fazer a finalização e subir a próxima carreira. Certo? Aqui, agora, eu cheguei no último ponto. E agora, eu vou fazer o fechamento. Como eu já mostrei a vocês. Na primeira carreira da outra perna. Eu venho aqui. Em cima do ponto alto, ó. Eu não pego na correntinha. Eu venho aqui em cima do ponto alto. Puxo a laçada. E faço um ponto baixíssimo. Pronto. Finalizou. Certo? Então, aqui agora, eu vou começar a carreira. Que é vazadinha. Assim. E que não tem segredo. É bem simples. Vou subir aqui quatro correntes. Ao invés de três. Porque quatro. Um é do espaço. Viu? Aí, eu tô aqui em cima desse. Eu pulo esse. E venho pra esse. Faço um ponto alto. Uma corrente. Aí, pulo um embaixo. E vou para o próximo. Ponto alto. Uma corrente. Pulo um embaixo. E vou para o próximo. É só isso aqui. Viu, gente? Então, aí, vocês vão fazer todo o contorno. Quando chegar aqui. Vocês vão fazer a união. Certo? Dessa vez, vai ser na corrente. Na terceira corrente. E aí, vocês sobem a corrente novamente. E já começam a fazer a carreira toda fechada. Como essa, ó. Certo? Aí, depois é só repetir, ó. Três carreiras vazadas. E três carreiras fechadas. Ok? Então, bora lá. Aqui, agora, eu já concluí. E ficou assim, ó. Tá vendo? A perninha do nosso short. Aqui, a parte da cava do fundo. Né? Que houve a união aqui com essas quatro carreiras. As vazadas. E as inteiras. Aí, agora, a gente vai partir aqui pro acabamento dessa parte aqui de cima. Eu vou pegar a minha agulha e a minha linha, fazer a laçada e iniciar em qualquer parte do short. Certo? Eu vou iniciar aqui na lateral. Com um ponto baixíssimo. E vou subir aqui três correntinhas pra gente iniciar. Aliás, eu vou fazer com duas só, pra ficar bem apertadinho, bem justinho, certo? Então, vou colocar esse fio aqui pra cá já, pra ele ficar conduzido. No mesmo local onde eu fiz as correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Do tamanho das correntinhas, certo? Aí, ó. Agora, eu sempre vou fazer assim, ó. Vou pular um e pegar no seguinte, certo? Fecho com um ponto baixíssimo, subo duas correntinhas e repito. Ponto alto do tamanho das correntinhas. Pulo um. Pulo um e vou pro próximo. Ponto baixíssimo, duas correntinhas. Ponto alto no mesmo local. Pulo um e vou pro próximo. E assim, eu vou seguir, certo? Quando chegar aqui, eu continuo fazendo a mesma proporção de espaço que tem aqui. Desculpe. Certo? Então, aqui, como vocês podem ver, ó. Vocês podem pegar aqui, nessas partes, ó. Então, bora lá, fazendo. Aqui, agora, eu já fiz a quantidade, aqui assim. E eu vim mostrar aqui. Bem simples também. Duas correntes, o ponto alto. E aí, eu escolho um local daqui, sendo que eu tenho que ir sempre colocando nesse mesmo local, certo? Então, eu vou escolher aqui, assim, ó. Antes dessa partezinha, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui. Então, eu faço um ponto baixíssimo. Duas correntes e repito. Aí, aqui, agora, eu venho pro próximo aqui, ó. Mesmo local repetido. Duas correntes. Ponto alto. Mesmo local, novamente. Já estou chegando ali na parte da frente. Aí, agora, esse aqui, agora, eu já pego cá na frente. Aí, eu já vou pegar ele aqui, ó. Tá vendo? E esse fio, eu já deixo aqui pra ficar conduzido juntos. Vou subir duas correntes. No mesmo local. Ponto alto. Pulo um e vou para o próximo. Tá vendo como é bem simples? Essa parte aqui é essa aqui agora, ó. Que a gente vai descer, tá vendo? Eu vou descer. Quando eu chego aqui, eu só faço repetir aqui. E aí, eu sigo aqui, repito o que eu fiz e sigo até eu encontrar lá no local onde eu comecei. Vou fazer mais um aqui pra vocês. Olha. Ponto alto. Pulo um e vou para o próximo. Ponto baixíssimo. Opa! Desculpe, gente. Tá bem no cantinho, eu não vi. Duas correntes. Ponto alto. Pulo um e vou para o próximo. Ponto baixíssimo. Duas correntes. Ponto alto. Pulo e vou para o próximo. É só isso. Então, agora aí você já sabe fazer o acabamento. Pode seguir até a gente fazer todo o contorno e chegar aqui de volta, ó. Pra gente finalizar, certo? Então, bora lá. Aqui agora eu já tô chegando no finalzinho. E aqui, como vocês podem observar, ó. Ela fica com a leve aberturazinha, dando um charme, né? Na cintura. Fica com a abertura bem bonitinha o design. Porém, se você não quiser com essa abertura. Quiser que ele fique justo, normal na cintura. É só você fazer assim, ó. Ao invés de você pegar e pular um e colocar no próximo, você pula dois e coloca no terceiro. Que aí ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar menor, tá vendo? Mais espaçado. E aí vai ficar... Vai ficar certo. Justo. Não vai ficar com essa leve aberturinha, entendeu? Aqui é apenas um detalhe. Aí fica a critério de vocês, certo? E após isso aqui, a gente vai finalizar e vai fazer o nosso cordãozinho. Que é bem simples. É só a corrente. Aí aqui eu já vou finalizar agora. Faço uma corrente. Corto meu fio. Puxo. E aqui eu vou esconder a ponta depois. Pra fazer o nosso cordãozinho daqui, gente. É bem simples, ó. Vocês vão pegar o fio, dobrar assim em dois, ó. Peguei as duas... Ai, acabou. Agora pra gente fazer o cordãozinho de passar aqui, né? Na cintura. A gente vai fazer assim. Você pega aí uma ponta do seu fio aí que vem dentro do novelo. E a ponta que vem do lado de fora do novelo. Certo? E aí vai ficar com os dois fios assim, ó. Pra trabalhar duplo. Agora eu faço a laçada. E as correntinhas. Só isso. Bem básico, né? Aí o ideal aqui agora é com outra agulha de número maior, viu? A três, a três e meio. Aqui eu vou com essa mesma agora. Porque é só pra demonstrar aqui pra vocês. E o nosso cordão vai ficar assim, ó. Bem resistente. Tá vendo? E bem bonito. Aí depois a gente coloca uma miçanguinha. E vocês podem colocar qualquer miçanga que vocês comprem aí no armarinho. Até pérolas maiorzinha. E aí vocês passam aqui e depois dá o nozinho aqui, ó. Pra pérola não sair. Ou pra miçanga não sair. E aí vai ficar o design super bonitinho aqui. Certinho? Então vamos ficando por aqui neste vídeo. E até o próximo. Tchau!